salve galera sejam todos bem-vindos ao meu canal hoje segunda-feira mais um giro pelos npcs da semana vamos ver o que os npcs trouxeram de bom essa semana para gente mas antes de continuar com o vídeo aquele velho recado se inscreva no canal se você não foi inscrito dúvidas dicas e sugestões deixe nos comentários eu sempre estou lendo os comentários de vocês e caso esse vídeo te ajude de alguma forma pessoal dá bastante like para o youtube entender que vocês gostam do meu conteúdo então eu conto com a ajuda de vocês então vamos nessa nossa primeira parada é aqui no vigília de ferro no vigília de ferro temos dois mod vivem crédito e curva pessoal crédito nunca recomendo pegar pois crédito é fácil de farmar agora os mod vivem ea curva você pode pegar tranquilamente lembrando que para você liberar o vigília de ferro você tem que concluir as jornadas correntes de hero nossa próxima parada é aqui no teixim nas honras do percurso de aço temos um decodificador riven temos é 50 mil curvas excelente muita curva isso é bom e temos pacote de relíquia e mais 10 mil curvas o restante é padrão do teixim tá pessoal restante sempre tem aqui no teixim para você liberar o teixim você tem que liberar o modo percurso de aço como que libera isso você tem que concluir todos os pontinhos todas as missões que fica piscando no seu sistema incluindo a jornada zariman incluindo a jornada é anjos de zariman e incluindo a jornada sussurros nas paredes tá pessoal porque essas jornadas libera missões diferentes para você tá concluindo beleza nossa próxima parada é aqui na acretes na acretes temos reator oroquim temos cinco mil curva temos catalisador oroquim adaptador eximos pro frame temos forma e somente tá pessoal de interessante reator e catalisador é sempre bom você pegar tá pessoal é sempre bom você ter porque você sempre tá tendo a maior frame novo e com isso vai evitar que você gaste platinas para poder comprar ou você pegar aqui ou você pega em eventos ou você pega como recompensa na night wave tá pessoal lá no mercado da night wave então é isso que temos aqui na crítica para você liberar a crítica basta você fazer dúvida em a jornada de dúvida em tá então você já consegue liberar a crise já no início o cristal do pássaro 3 é o cristal carmesão lembrando que toda semana você consegue pegar um que um cristal aqui aqui no pássaro 3 como que libera esse pássaro 3 fazendo a jornada sussurros nas paredes tá vai liberar o sangue então você vai ter acesso a esse npc então cristal do pássaro que você pode comprar por 30 mil de reputação dessa semana é o cristal carmesim agora vamos ver qual o arconte da semana o arconte da da semana é a mira o cristal é o âmbar o frame bonificado lock missões de resgate interceptação e confronto direto bem tranquilo mesmo de se fazer vamos tá dando uma olhada na night wave para quem ainda não concluiu a night wave na night wave temos utilize um espectro um espectro pessoal nada mais é do que aquele clone que você faz do seu o frame em questão que você ganha esses espectros fazendo missões de resgate tá pessoal já fica de dica para vocês então é só construir um equipar na barra de rolagem e utilizar coloca a decoração na sua orbital bem simples também de se fazer conclua três missões de captura muito fácil essa semana conclua três contratos de recompensa diferentes em planícies de eidon tem que ser missões diferentes tá pessoal então você vai lá nas planícies e conclui três missões diferentes tá faz a 1 a 2 a 3 e já era parte para o abraço conclua a missão de defesa alcançando pelo menos a rodada 20 essa já é a elite bem tranquilo também de se fazer tá pessoal caso você não esteja forte o suficiente para fazer uma arbitragem que vai ser mais vantagem para você né até a rodada 20 pega a missão ali de defesa que você consiga fazer no início e conclui ela até a rodada 20 muito simples muito fácil de se fazer e dá para fazer em esquadrão também tá é derrote o orini esse é o boss no percurso de aço tá é o boss de dúvida então temos que derrotar ele no modo aço lá em dúvida para quem já tem liberado o modo aço essas aqui são as padrões semanais 30 exilos 15 missões e 500 inimigos nunca esqueça de estar dando uma olhada nas oferendas de de crédito da night wave pois aqui temos várias recompensas dentre elas catalisadores reatores extratos de nitaim é sempre bom você tá vindo dá uma olhada e Warframe Vauban também é farmado aqui para quem não sabe temos vários cosméticos vários capacetes de o frame várias aulas tá pessoal e vários modos de ampliação tanto de armas quanto de Warframe está aqui também sempre tem e várias armas e tem skin de armas também beleza então nunca esqueça de estar dando uma olhada toda semana pois ela atualiza de semana em semana e agora vamos estar dando uma olhada no fortalecimento do realmente nunca esquecer de olhar o seu fortalecimento Lembrando que o meu fortalecimento é diferente do fortalecimento de vocês cada play tem o seu fortalecimento para mim apareceu citrine ash e Valkyrie citrine 250 dano de arma primária excelente 75 velocidade de recarga o oeste com 200 chance crítica para armas brancas Vixe Maria vai fazer um estrago viu e mais 2% de taxa de energia e a Valkyrie 200 de chance crítica para usar armas primárias e mais mil de armadura Valkyrie então vai ficar quase indestrutível nunca esqueça de estar dando uma olhada no seu fortalecimento pois o décimo fortalecimento um dos atributos fica fixo para qualquer ofrenda que você esteja utilizando tá então você nunca esqueça de olhar o seu fortalecimento agora vamos dar uma olhada em Duvrim no circuito de Duvrim vamos ver aqui o que temos todos tanto no padrão quanto no aço no circuito padrão temos a Garuda Baruc e Hildrim 3 ofrends de fortuna 3 ofrends que são farmados em fortuna tá é vamos lá Garuda ela é a que causa mais dano dos ofrends que estão aqui já que ela é focada em dano e a Hildrim é a que tem mais defesa dos ofrends que está aqui pessoal a minha recomendação para vocês a Garuda é fácil de farmar que é farmada nas das missões a Hildrim já é um pouquinho mais complicada e o Baruc é no Vox Solares no outro sindicato que tem lá por dificuldade de aquisição eu fico entre o Baruc e a Hildrim só que eu prefiro a Hildrim pois a Hildrim ela tem a capacidade de fazer index tá pessoal já que o index é contra a facção dos corpos e a Hildrim leva vantagem contra essa facção já que ela não utiliza energia que o seu index você já não tem como pegar energia né só tem como pegar as que estão estacadas no chão e a Hildrim ela não precisa disso já que ela utiliza a sua própria armadura para utilizar as habilidades armadura não escudo pessoal perdão ela utiliza o seu próprio escudo para utilizar as habilidades dela e ela tem a capacidade de remover o escudo do inimigo e a facção dos corpos é basicamente escudo então a Hildrim no é farmando index é excelente tanto que eu só faço de Hildrim fico até ali a terceira rodada sem dificuldade alguma tá então a minha recomendação essa semana é a Hildrim e em segundo o Baruc devido a sua dificuldade de aquisição a garuda aquisição dela é mais fácil só que a garuda é mais forte tá então fica a critério de vocês mas a minha indicação é Hildrim e Baruc beleza e pro real mim caso você queira utilizar Lucas eu já tenho os três mas eu quero pro real mim habilidade da garuda é excelente e a da Hildri também tá a Hildri tem duas habilidades no real mim então fica a critério de vocês beleza agora vamos estar dando uma olhada na percurso de aço vamos ver aqui o que temos beleza a minha recomendações para vocês vai ser a Atomos beleza sem sombra de dúvida que é uma uma excelente arma e a Torid tá pessoal então essas são as minhas duas recomendações para você essa semana Atomos e Torid beleza então tá aí isso que temos essa semana nada de extraordinário e lembrando que o evento dias de o marcão tá ativo tá pessoal eventos em bem bacana eu não fiz vídeo sobre ele porque é um evento simples tá pessoal fácil de se entender não tem muito o que explicar tá mas tá aqui ele vai durar ainda 36 dias não deixe de fazer tá para você tá ganhando as recompensas e caso você queira saber onde fica o NPC ele fica lá na terra tá pessoal basta você vir aqui insetos é o NPC mesmo NPC que você pega a máscara do Revenante aquele rapazinho lá lá tem as recompensas do dias de cão tem vários modos tá para armas tem algumas efêmeras que eu achei mais ou menos enfim muito cosmético tem lá então faça o evento vai lá é bem tranquilo bem fácil de se fazer esse evento tá aí para galera se divertir beleza então já até eu já até conclui até a missão quatro já bem tranquilo mesmo nada de interessante nada de extraordinário essa semana para gente focar então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado da aquele like para tá fortalecendo muito obrigado valeu e falou